Olá, bom dia. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção industrial no país cresceu 0,8% em abril na comparação com março. Segundo dados divulgados agora há pouco pelo IBGE, em relação a abril do ano passado, a indústria brasileira avançou quase 9%. Entre os setores, as principais influências positivas vieram da produção de derivados de petróleo e biocombustíveis e também de veículos automotores. Em 12 meses, a produção industrial cresceu 3,9%, o melhor resultado nesta comparação desde maio de 2011. Com um desconto de R$ 0,46 no preço do diesel já em vigor, o governo intensifica a fiscalização. Os postos que descumprirem o acordo fechado entre governo federal e caminhoneiros podem ser multados e até interditados. E um número no WhatsApp está à disposição para receber denúncias. Evilásio saiu de Santa Catarina no sábado e já abasteceu com desconto. Ele está indo para o Piauí e espera também encontrar preços baixos até lá. Eu abastei lá no posto Consenso e abaixaram os R$ 0,46. A partir do momento em que receberem o diesel mais barato das distribuidoras, os postos de combustíveis são obrigados a repassar ao consumidor final o desconto de R$ 0,46 no óleo diesel. Esse desconto tem de ser sobre o preço que era praticado no dia 21 de maio. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Pisco Fins e subsidiar uma parcela do desconto. O dono do posto, que não repassar o desconto ao consumidor final, está sujeito a multa que pode chegar a até R$ 9,4 milhões. Além disso, ele pode ter a atividade suspensa, o posto interditado e até ter caçada a licença para atuar. Quem flagrar um posto vendendo diesel sem desconto pode enviar denúncia para o WhatsApp do governo federal, número 61991496368. Com o fim da paralisação, o governo vai se concentrar na fiscalização para que todos os itens do acordo com os caminhoneiros sejam cumpridos. Os 46 centavos, a própria BR distribuidora já se antecipou e fez o desconto de todo o seu estoque, independente de quanto ele tenha custado, na redução de 46 centavos. E o governo, nesse momento, como eu lhes disse, está se reajustando para a fiscalização disso e todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço. De garantir os 46 centavos, como é previsto. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás e por quanto o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de agora, de hoje, por exemplo, quanto ele comprou o combustível hoje e por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele, sem justificativa, então ele pode ser autuado. Marcleo está indo para a Goiânia. Ele ainda não abasteceu após a redução do diesel, mas já ouviu notícias de que o preço está mesmo mais baixo. Para lá está mais baixo o preço. E vai compensar. 3, alguma coisa, 3,40, 3,80, por aí lá. A média lá está essa. Nós vamos agora voltar ao Palácio do Planalto, conversar novamente com a repórter Gabriela Noronha. Gabriela, bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Renata. Bom dia novamente a todos. A Organização dos Estados Americanos começou ontem em Washington, a Assembleia Geral, que é a reunião política mais importante do ano para a OEA. Questões como a aprovação de uma resolução sobre a Venezuela e a crise na Nicarágua devem ser abordadas nesta Assembleia. A Venezuela pode ser suspensa da OEA. A proposta foi feita pelo Brasil em conjunto com outros seis países e é uma resposta ao agravamento da crise política no país. Para ser aprovada a proposta, precisa de 24 votos entre os 34 países com participação ativa na OEA. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Paola De Horte. Segundo o documento em respeito à Carta Democrática Interamericana, que prevê a suspensão de países que não obedeçam o processo democrático, a Venezuela deve ser suspensa da OEA. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Aloysio Nunes, falou sobre a situação da Venezuela. Em seu discurso, ele destacou a proximidade do Brasil com o país vizinho e pediu para que o governo venezuelano tome medidas para respeitar os direitos humanos e a cidadania no país. Deve emanar dessa reunião uma mensagem clara, que nós rejeitamos o autoritarismo e que nós estamos decididos a honrar e a fazer honrar o compromisso político essencial com a democracia representativa, tal como está disposto na Carta Democrática. Trata-se de um compromisso vinculante juridicamente, vinculante politicamente, um compromisso contraído com toda a liberdade e no exercício da soberania por cada um dos nossos países. Criada em 1948, a OEA é a mais antiga organização regional em funcionamento no mundo. O Brasil é membro fundador da organização. A Assembleia Geral é realizada uma vez por ano. E também ontem, em Washington, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aluísio Nunes, se reuniu com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu. Segundo o ministro, o governo dos Estados Unidos aceitou iniciar as negociações para o acordo de salvaguardas tecnológicas de utilização da base de lançamento de Alcântara. Na saída da reunião, também o ministro, Aluísio Nunes, informou que o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Spence, virá ao Brasil nos dias 26 e 27 de junho. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas suas informações, Gabriela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto